O Simpósio Internacional Mariátegui no século XXI será realizado nos dias 5 e 6 de junho no auditório do Centro de Educação da UFSC, o sede. O professor Waldir Rampinelli está aqui conosco. Professor Rampinelli, por que fazer um simpósio com essa temática? Na verdade, José Carlos Mariátegui nasceu em 1895 e morreu em 1930. Ele foi um grande pensador latino-americano e exerceu a profissão de jornalista. Qual é o grande mérito de Mariátegui? Ter adaptado o marxismo europeu, que surgiu no meio operariado, para os indígenas latino-americanos. Portanto, ele adaptou de uma classe para outra. E se tornou um grande pensador, porque procurou ver toda a realidade da América Latina a partir de um foco latino-americano. Criticando, na época, obviamente, a cultura francesa, a cultura estadunidense, que queriam nos impor o modo de viver deles. Professor, quais são os destaques dessa programação? Na realidade, nós vamos ter uma professora do Peru, uma professora do Rio de Janeiro e o Elvis Poleto. Todos eles têm trabalhos publicados sobre o Mariátegui e têm feito pesquisa sobre o Mariátegui. Então, nós vamos ter aí três conferências, sendo uma delas uma mesa redonda, onde vamos aprofundar todo o trabalho realizado pelo Mariátegui e ver como é que o Mariátegui, na sua curta existência, chega até os dias de hoje. Porque ele foi uma pessoa que mostrou como é importante, por exemplo, a América Latina se voltar para si mesma e resolver os seus problemas a partir da sua realidade. E, claro, Mariátegui é um socialista, obviamente. Ok, professor, muito obrigada. Lembrando que as palestras são abertas e gratuitas. Mais informações no e-mail e nos telefones abaixo. Samia Fiates, para a TV UFSC. Tchau, tchau, tchau.